E aí pessoal, mais um vídeo da hora, hein? Tá show esse vídeo? Já vai deixando seu like já. Se você não segue o canal, segue o canal também, hein? Porque aqui eu trago novidades pra você. E você quer ganhar dinheiro? Meu, eu tava muito preocupado assim com as contas, com as coisas pra pagar e eu descobri uma nova plataforma pagando em dólares. Já pensou? Em dólares você vai ganhar, hein? Pra você assistir vídeos, cumprir tarefas, pra você ali compartilhar também vídeo. E paga mesmo, pensei que não pagava. Eu tenho comprovante de pagamento. Eu fico com medo de não pagar, né? Aí eu falei, será que pagamento é ver alguns do YouTube falando? Ou você também, e ela é nova aqui no Brasil. Nada mais, nada menos do que a Gottschosen. Então eu vou deixar o link pra você aqui embaixo, que entrar aqui, pelo link, você vai ganhar um bônus que você clicar nesse link aí já, entendeu? De novo convidado. E você não paga nada. É uma plataforma igual o Quai, igual o TikTok também. Só que essa plataforma já tá monetizando todos. Imagina, você que tem um canal no YouTube aí, quer ser monetizado também lá e não conseguia monetizar no YouTube, você pode já ir pra lá e já ser monetizado na hora, essa plataforma. Então ela tá pagando sim, realmente, entendeu? E tem a prova de pagamento aí. Coloquei pra você aí, apenas nove segundos, já caiu na minha carteira, ela já, entendeu? Na minha conta bancária. Então eu vou mostrar pra você o vídeo aí, ó, da plataforma aí, como ela pagou certinho pra mim. Vejo pra você ver o vídeo. Então, aqui tá a plataforma, aqui, a Gotchosen. E eu vou mostrar pra você como que eu fui monetizado por ela. Aqui tá os vales aqui, que você pode ganhar, né? E ali tá a prova de pagamento, ó, que eu recebi 20 dólares. Recebi através da competição da hashtag. Mostra, você tava com medo de me ter pagado eu, só que pagou. Tá voando a minha conta da Weezys, paga pela conta Weezys, viu? Ah. Ah. Vou mostrar pra você aqui na minha conta Weezys, aqui, ó, 20 dólares, ó. Comprovando de pagamento. Tudo certinho. Se eu tinha depositado 20 dólares na minha conta Weezys, que é pra ver o número da conta, verificação do número da conta, depois se saca de volta aqui os 20 dólares, que é 100 reais, né? Eles pede pra depositar pra você ter o número da sua conta lá, igual o Mercado Pago, quando você tem que depositar pra pedir o cartão pra vocês, né? Então, o dinheiro é seu, saco de volta. Eu saquei de volta. Tá vendo aqui, ó, na Gotchoso, hein? Ó. Comprovando de pagamento, tirei print aí pra mostrar. O print na tela do YouTube. Enfim, mandei pra alguns amigos meus. E a Gotchoso é bom. Porque quanto mais você convidar as pessoas também, você ganha também pros convidos das pessoas, por assistir vídeo também. Se você não quer fazer vídeo, você ganha pra assistir. E as competições também. Eu acabei de ganhar outra competição agora, viu? Então, acabei de ganhar mais 20 dólares também, por outra competição. Fiquei em terceiro lugar de novo na competição. E tá no começo essa plataforma aí, entendeu? Aqui no Brasil aqui. E é bom já aproveitar o embalo aí, né? Tá vários YouTube indo pra lá, TikTok também, que tá indo pra lá. E descobriu. Tá monetizando assim dólares, ela. Vou pedir aí pra você que faz tempo que tá lutando pela monetização do seu canal e não tá conseguindo. Então, eu aconselho você a ir pra plataforma aí, ó. Aí ficou 40 dólares na minha conta aí, ó. Eu tinha depositado 20. Então, pra sacar é fácil. Você vai naquele sinalzinho de mais ali em cima. Aí você vai colocar a sua conta, ó. Viu? Pra depositar pra você mesmo. Aí você vai colocar o tipo de moeda, que é o Brasil real, né? O real. Real brasileiro. Aí você pode colocar os dados da sua conta bancária ali, ó. Que vai cair pra você. Entendeu? Coloca o nome do seu banco. Eu coloquei no Nubank. E vou mostrar pra você ali como caiu rapidinho na minha conta ali, ó. Nubank. Foi rápido mesmo, hein? O Waze, você faz a transferência rápido da Waze pra sua conta bancária. Pensei que ia demorar pra cair assim, nove segundos, caiu na minha conta. Vale a pena. Fala pra você, né? Você que tá lutando pra uma monetização, você que tá lutando pra ter alguma coisa a mais aí. Então, faça o cadastro aí. Através do link que eu vou deixar na descrição pra você. Vou mostrar pra você, ó. A transferência eu fiz da conta Waze. Vou entrar nela e mostrar pra você como que eu fiz a transferência, certo? Pra minha conta do... Nubank. Vou gravar a transferência aqui. Pra quem sai transferir, vou colocar os dados da minha conta ali. Coloquei os dados da minha conta. Tinha dado uma pausa no vídeo pra poder colocar os dados da minha conta. Inserir os dados da minha conta. Ó a minha conta aqui do Nubank, ó. Eu tava com 34 centavos. Vou tentar transferir os 200 reais, né? Que é os 40 dólares que tem lá. Primeira conta. Aí tem a taxa de câmbio também. Que é 5, se eu não me engano, 5 reais que escobe mais ou menos. Aí. Taxa de câmbio ali, ó. A taxa de transferência e pronto. Olha lá. O Waze depositou pra você. Colocou ali, ó. Rapidinho. Caiu na conta. Então, vale a pena. Vale a pena. Eu tirei o print. Aí. Condoei na minha conta do Nubank que tava lá. Então é isso aí, pessoal. Segue eu, deixa o seu like e pronto. Valeu.